Fala galera, eu sou o Marcelo e esse é o Animal Underground, sejam todos bem-vindos ao review completo do capítulo 330, se debatendo. Já lembrando que o capítulo completo em português já foi lançado pela JBC e eu vou deixar o link dele na descrição caso você queira adquiri-lo. E antes da gente seguir com o review, eu quero indicar para vocês um curso de desenho online chamado de Método Fanart 2.0, desenvolvido pela Mayara Rodrigues, que é uma das maiores professoras de desenho. E através dele você vai aprender a desenhar do zero ou desenvolver ainda mais as suas habilidades. Eu mesmo para dar um toque especial nos vídeos, às vezes preciso redesenhar alguns personagens, algumas cenas para criar algumas animações, das quais eu recebo muitos elogios de vocês por isso. Mas o que você vai aprender nesse curso vai muito além do que eu faço aqui. E você não irá apenas conseguir desenhar o Escanor, o Ban ou Meliodas com facilidade, mas como todos os seus personagens favoritos, sejam de Nanatsu no Taizai ou de qualquer outro anime ou mangá, ou até mesmo criar seus próprios personagens. E tudo isso você vai aprender de uma forma bem simples e dinâmica. Quer saber mais sobre esse curso? Então acesse agora o primeiro link da descrição, e assim que você começar a fazê-lo, me envia seus desenhos, que vai ser um prazer mostrar para todo mundo lá no Instagram. E diante dos pecados, o rei agoniza de dor. Aquele monstro, pela segunda vez, estava sofrendo o gosto amargo da derrota. Os mandamentos, a essência do seu poder, estavam saindo do corpo de Zeldris. Confusa, Jenny parecia não compreender o que estava acontecendo com o rei naquele momento. Ela questionava porque ele estava de repente agindo daquela forma, como se estivesse sentindo muita dor. Mas Merlin tinha resposta. Aquele ser que se intitulava um deus, estava sendo rejeitado pelo corpo do seu filho. Ele estava perdendo mais um receptáculo. E cada segundo que passava, aquela dor surreal aumentava. Os mandamentos se debatiam enquanto se afastavam daquele corpo. O rei continuava gritando em desespero. Ele já não podia fazer mais nada diante daquela situação. A sua derrota era iminente. E é então que finalmente, os mandamentos se separam completamente do corpo de Zeldris. E Meliodas, observando aquele momento, grita bem alto o nome do seu irmão. Porém, com a saída dos mandamentos, além de ter retornado à sua forma original, Zeldris, devido à intensa carga física e emocional que se submeteu, acabou perdendo também a consciência. E isso acabou lhe deixando vulnerável. Pois, mesmo sem o receptáculo, o rei ainda possuía poder para tentar novamente tomar posse do corpo do seu filho. Aquele ser gritava, Meu receptáculo, eu não deixarei você ir. Naquele momento, um imenso braço com garras formadas pela escuridão surge em direção a Zeldris, que desacordado, não iria poder fazer nada. Temendo pelo pior, Gilda entra em desespero e grita por seu amado. Por estar muito distante, ela não iria conseguir impedir a tempo que o rei se apoderasse mais uma vez do corpo de Zeldris. Entretanto, para a surpresa do rei, ele tem seu braço cortado ao meio, pelo pecado da ganância, Ban, que no último instante conseguiu salvar Zeldris do seu pai. Sorrindo, ele tira onda com a cara do rei, dizendo que é uma pena, pois ele acabou de perder sua última oportunidade. Diane, bastante feliz, comemora parabenizando Ban, que, por sua vez, joga o pequeno príncipe nos braços de sua amada. Meliodas também agradece seu amigo por ter salvo seu irmão. Porém, Ban comenta que ele deve a ele, por isso, dez rodadas da cerveja de Arberdem. Elizabeth está bem aliviada que tudo tenha terminado bem. Assim como Gilda, que não esconde a felicidade por finalmente terem em seus braços a pessoa que ela mais ama. E, por isso, ela é imensamente grata a todos. E, finalmente, o princeso resolve acordar. Aos poucos, ele abre seus olhos. E, logo, ele recupera sua consciência. E percebe que está diante do seu irmão mais velho, Meliodas. E o pecado da ira bem feliz diz para Zeldris, você conseguiu, você derrotou o nosso pai. Mas Zeldris não consegue demonstrar a mesma felicidade que Meliodas. Na verdade, ele estava bem tímido e envergonhado. E não consegue responder seu irmão olhando em seus olhos. Então ele vira o seu rosto e responde, é claro que eu iria vencer. E mesmo que não tenha sido intencional, Meliodas, ao ver aquela cena, comenta que seu irmão realmente é um pervert. Mas Zeldris, ainda mais envergonhado, grita dizendo, não, eu não sou. Mas esse breve momento embaraçoso, serviu também para demonstrar que, finalmente, tudo estava bem. Meliodas e Zeldris estavam, finalmente, livres da possessão do rei. Mas, infelizmente, ainda não tinha acabado. O rei, em forma de mandamentos, parte para o céu em alta velocidade enquanto diz, seus bastardos, como vocês se atrevem? Ediane, observando aquilo, aponta para o céu alertando os demais pecados que o rei está fugindo. Ele voa cada vez mais alto, até chegar a um ponto que ele simplesmente explode. E os mandamentos se dispersam, indo cada um para uma direção diferente. O rei havia dividido seu poder novamente em dez partes. Porém, para Golter, essa atitude era muito estranha. Afinal, qual era o sentido disso? Já Meliodas questionava o que ele pretendia fazer, enquanto Merlin, com um olhar bem preocupado, aparentemente já sabia da real intenção do rei. E é então que podemos ver, os mandamentos caindo sobre a terra, cada um no lugar diferente, manchando o solo com a escuridão que se espalhava, corrompendo e drenando a força vital de toda a terra. Animais, plantas, todo ser vivo que entrava em contato com aquele poder obscuro. King, como o rei das fadas, conseguia sentir o desespero de todos aqueles seres vivos, que estavam sendo engolidos por aquele poder obscuro. Assim como Dianne, que também sente o sofrimento da mãe terra. Escanor, olhando para Merlin, pergunta a maga o que ele irá fazer depois. Merlin responde, não há dúvidas. Depois de ter sido rejeitado por Meliodas e Zeldres, o rei agora está tentando fazer do solo de Britânia o seu novo receptáculo. Aquele monstro parecia não ter limites, e para concluir o seu objetivo, ele iria engolir Britânia devorando tudo o que encontrasse em seu caminho, mergulhando o mundo no mais profundo caos. E aos poucos podemos ver, um novo ser surgindo. Uma criatura colossal formada de terra e todo organismo vivo, que foi devorado pelo poder do rei. E os pecados apreensivos começam a observar que ali, diante deles, algo estava surgindo do solo. O chão estava se partindo rapidamente, até que uma grande explosão acontece. E a onda de choque provocada por aquela explosão, afasta os pecados, que tentam se defender dos destroços, e toda a poeira formada a partir daquilo. E nesse momento, é mostrado que diante deles, estava um monstro colossal, que era mil vezes maior do que a nossa gigante de Anne. Aquela aberração, era a nova forma do rei dos demônios, após possuir como receptáculo, a própria Britânia. Não tão longe dali, podemos ver Hulk e a mama Hulk, que estava indo em direção àquele local, onde acontecia a batalha dos pecados contra o rei. E Hulk gritava com a mama, dizendo para ela se apressar, pois se ele, o grande herói, não chegar logo, todos irão estar mortos. Mas a mama avisa a Hulk, que algo estranho está acontecendo ali. E ele começa a olhar tudo ao seu redor, tudo aquilo parecia ser realmente muito estranho, toda aquela destruição, o chão e as árvores, que estavam encobertas pela matéria escura, até que ele finalmente avista, aquela imensa criatura enfrentando sete pecados. Nesse instante, sem pensar duas vezes, Hulk grita, mas o que é isso? Mama, isso é muito perigoso. Pensando melhor, acho que devemos voltar imediatamente, pois até mesmo para mim, aquilo é demais. Naquele momento, nós podemos ver a situação de vários locais por toda a Britânia. Em estar, as líderes do clã dos doídos e deusas, Jenny e Janelle, preocupadas, observavam aquela terrível batalha e todo o caos formado a partir dela. Janelle não conseguia esconder a sua preocupação por melhoras. Já no castelo de Lyones, os cavaleiros sagrados e inconformados se perguntavam como eles iriam conseguir enfrentar aquele monstro para defender a terra e as pessoas que tanto amavam. Para o rei, aquele era o fim de tudo. E na floresta do rei das fadas, Elaine, junto de Matrona, Jihá e todo o clã das fadas gigantes, rezavam e torciam pelos pecados, por aqueles que lutavam pelo destino do mundo. Mas o rei podia ver. Cada rosto, cada olhar de desespero, de cada uma daquelas pessoas. E aquele titã, aquele monstro, gritava dizendo, eu posso ver claramente o medo de todos que vivem em Britânia. Vocês não podem mais me derrotar, então desistam agora, pois não existe pecado maior do que se opor ao rei dos demônios. Entretanto, ele não obtém a resposta que queria escutar e nem a expressão que gostaria de ver no rosto dos pecados. Elizabeth, confiante e com um olhar de esperança, observava Meliodas e os pecados, enquanto Zeldres dizia para seu pai, nesta luta, você não tem chances de vencer. Porque, diante dele, estava o grupo de cavaleiros mais poderosos de toda a Britânia, os sete pecados capitais. Aqueles que foram capazes de superar vários e vários obstáculos, de fazer o impossível acontecer. E agora, mais uma vez, eles iriam se unir para derrotar o então e maior de todos os obstáculos. E as últimas palavras de cada um, antes da batalha decisiva começar, são ditas. Começando por Escanor, que diz. Quanta pressunção, rei dos demônios. Merlin, seu corpo já está quebrado, pelo visto, é o melhor que pode fazer com o corpo que conseguiu de improviso. Ban, vamos derrubar esse cara. Tiani, eu não tenho medo, porque todos os meus amigos estão aqui. Golter, sabia que as pessoas não gostam de velhotes pegajosos? King, desculpe, mas eu tenho um casamento para planejar depois de tudo isso. Todos vocês, se preparem, vamos com força total. Gritava, por fim, seu capitão Meliodas. Chegou a hora de decidir quem irá vencer. O bem e o mal se colindem mais uma vez para a batalha decisiva. O destino agora está nas mãos dos sete pecados. Continua no próximo capítulo, o 331 intitulado Ele não tem lugar nesta terra. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acharam desse capítulo e do terceiro round contra o rei que está prestes a começar e que vocês esperam desse próximo capítulo? Quais são as suas teorias? E lá no Instagram, eu vou estar criando uma postagem para que vocês também possam comentar e discutir sobre tudo isso que está acontecendo. E além disso, lá você também pode ficar por dentro em tempo real de todas as novidades e notícias, não só do mundo de Nanatsu no Toysai, mas como de vários outros animes e mangás. O Instagram é uma extensão do canal e o que eu não consigo trazer em vídeo, eu publico tudo lá. Então se por acaso você ainda não me segue, será muito bem-vindo. É o Nendez sem cá ou o primeiro link da descrição. E agora eu quero agradecer os apoiadores do canal. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Se você também quer ajudar o canal, quer ser um apoiador, é só acessar o link do Apoia-se na descrição ou no final do vídeo. Além de me ajudar a continuar com esse trabalho, você irá ganhar alguns benefícios como poder assistir antecipadamente todos os vídeos do canal e também participar do nosso grupo secreto lá no WhatsApp. E agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, espero vê-los num próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!